MÚSICA beccaca Chora... a gente precisa fazer uma síntese M responsibilities sim Fala rapaziada, começando mais um vídeo top no canal, deixa aquele likezinho direto pra dar aquela fortalecida Todo dia tem vídeo novo e a gente achou um pico novo, eu tô gravando essa introdução depois de ter gravado Porque esse pico é muito bom rapaziada, é do lado do radar, então a gente ouve as reduzidas Como eu ia falar, a galera não zoa, é um ambiente mais controlado, não tem nada ilegal acontecendo É só um ronquinho ou outro e carro bonito passando e desfilando, fechou? Então se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo porque tem vídeo todo dia Comenta lá embaixo que você ajuda esse novo local, tamo junto e bora pro vídeo É por isso que a gente tá gravando aqui rapaziada, porque ali tem um radar, então a galera não tem como acelerar pra gente gravar de boa Agora, tem uns caras que esquecem que tem radar, não sabe? Eu vou ligar com o Dória, vou pedir uma comissão Nossa, se ele me pagasse todas as multas que ele toma, eu já tava feliz já, velho Eu não precisava mais trabalhar, só ficava fotografando aqui, cada um pagasse uma das multas Você não acha que esse feijãozinho novo tá bonito? É aquele neguinho lá do Zofin Tóquio lá, que ele monta aquele carro do Hulk lá Amiato, 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 amiato Mano, cuidado isso, velho Qual que é o nome? Tem um nome né, quando levanta assim Escamuteado, escamuteado Não, não, quando o cara faz um oizinho com o farol, tem um nome Tem, na gringa eles tem um nome, mas não sei qual que é Chegar em casa do Zalman Foi uma mina nesse carro, indo pra lá Foi buscar o velho Foi buscar o velho, verdade Olha, nossa, que preconceito, velho Ela era uma mina que tava nesse carro Como é que ele disse que ela tá indo buscar o velho Claro que ela tava sozinha, agora voltou pro velho de inteiro Passou com a mão, velho Passou com a mão, velho Não, foi buscar o velho Ela tava sozinha, ela desceu sozinha E quem contou de indigo agora não vem E ela voltou no... É o marido dela É o marido dela É o marido dela Aí é preconceito É o marido dela É o marido dela É o marido dela É o marido dela O cara tá falando que quer eu lá fotografando O cara tá falando que o carro tá falando que o carro tá falando que o carro tá falando É só andar o ano inteiro desse carro e não consigo completar a tropeza do shopping Imagina Até o próximo domingo Tomara que ele passe de volta O meu, eu tava te procurando Tô te devendo quanto? Tô te devendo quanto? Tudo bom? Eu gosto de você Sem te conhecer Quando você conhecer vai se decepcionar Você vai querer nunca mais trocar e ter com ele Boa sorte viu? Obrigado cara Tchau 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 a gente vai fazer uma assíntese peijou morte ai na frente como é que eu enxergo né, como será tá cara vai ele e levantando essa porra dessa cadeira pra falar oi Foi hoje que eu vi o Type M Juro que eu gostei do Twink Animal, esse vídeo está épico E, obviamente, se inscreve no canal Tamo junto Eu tô adorando, de verdade É a terceira ou quarta vez que eu tô comentando Hoje aqui na gravação Eu tô adorando esse lugar Porque a galera tá no radar Então eles estão na velocidade da pista Mesmo que mostrem até uma aceleradinha ou outra Não faz nada de, tipo, ilegal Tá ligado Tão achando do caralho, de verdade Comenta lá embaixo o que vocês estão achando Aí, ó, eu tinha que dar a volta voltando Mano, esse cara Você pegou as duas juntas Entre esse e aquele maninho da moto em vermelha Só mais esse aí Lá tá mapa. Éééééééreozinho Mão! Mãe doi! Música Você anda 10 metros, acelerando pra caralho o bagulho passar de 20km É o que eu sinto possível Nossa É verdade Não fui eu Se eu fizesse velocidade eu não compraria nenhum Civic Não fui eu Olha o Porsche conversível Caralho quanto é Olha o esportezinho Não não Olha o esportezinho Olha o esportezinho A BM aí Olha só Olha o esportezinho Não fui eu Show A BM 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.